Quatro séculos depois, encena-se em Cabo Verde pela segunda vez a obra mais emblemática de William Shakespeare. A versão criou-la de Romeu e Julieta sebeu ao palco no Centro Cultural do Mindelo na abertura da 23ª edição do Mindel Act. Trata-se de uma coprodução entre o festival e o grupo brasileiro Caixa Preta. Durante cerca de duas horas revisitou-se a tragédia do amor impossível de Romeu e Julieta, uma história encenada vezes sem conta em todo o mundo e a cada reinvenção comprova-se a atualidade da obra de William Shakespeare. Neste caso, a intolerância e a violência são as referências-chave para uma peça feita nos moldes de Mindelo de hoje. E pela segunda vez em 20 anos, volta-se a encenar Romeu e Julieta em Cabo Verdeano, numa tradução e adaptação do ator mindelense Emmanuel Ribeiro. E pelo seu caráter universal, a língua nacional acolheu a intemporalidade e poesia de Shakespeare. Ficou bem vigoroso, bem bonito e estou super feliz com esses artistas aqui de Mindelo, jovens artistas que colocaram sua força, sua energia e sobretudo sua beleza nesse texto em crioulo. O que é o desafio maior? Tudo, tudo o mesmo, a nível de criação de personagem, por Julieta ser um menininho assim, muito complexo, a nível de texto, por ele ser em rima e por ele ser em crioulo, porque apesar de a gente pensar crioulo, ele é uma língua rica, ele tem uma variedade de léxico. Outro desafio deste jovem elenco foi o tempo, já que tiveram apenas quatro semanas para montar o espetáculo. É uma grande pressão, uma grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo uma grande felicidade e um privilégio, porque foi um vizinho difícil, porque o Romeu é um personagem que tem várias oscilações, ele tem várias mudanças de sentimento. Então tentar utilizar um equilíbrio entre este sentimento foi um bocadinho difícil, mas não com um bocadinho de estudo, um bocadinho de prática e ensaio e ensaio que resolveu. Este sábado abrem-se as cortinas para o espetáculo internacional mais premiado de sempre a pisar um palco do Mindalact, Angel, pelas companhias Red Bird Theatre e Gilded Balloon da Inglaterra.